Essa é a série de conhecimentos do meu navio, tá? Hoje eu tô assistindo um meio bionto fazendo festinha Anyway, eu tô num salão bem grande do meu navio Que é onde a gente faz vários eventos Querida, vários eventos Um salão bem belíssimo, bem trabalhado Mas na verdade o que eu quero mostrar não é isso É que na entrada do salão tem todo um Fred Mercury Que dança, tá vendo? Você anda, ele dança Tá vendo? Ai, arrasou, arrasou Não é tudo Vou pôr de novo, ó Calma aí, vamos achar Tá vendo? É um telão de azulejo Sacou o azulejo 3D Eu não sei explicar o que é isso Não sei, Brasil Brasil, eu não sei explicar o que é isso, ó É azulejo, tá? É um azulejo 3D Aí você chega no salão É uma surpresa Você chegou no salão Você entrou por aqui Aí você vê o que? Você vê um Fred Ah, não é Fred Mercury, sorry Fred Astaire Olha, tem um Fred Astaire que dança no meu salão Aí atrás do bar Que nós temos Um couple O couple é um casal Ai, caralho Que câmera do caralho Ó, tá vendo o casal? O casal vai dançar, ó Tá vendo? É Fred Astaire também Dançou Caralho Aí do outro lado O que que temos na outra porta? Temos outra pessoa aqui, velho? Dá pra ver? Que tem muito escuro essa buceta Dá pra ver? Temos uma Marilyn Monroe Sei lá, não é a Marilyn Monroe É a mulher que dançava com o Fred Astaire Caralho, deu pra ver? Olha lá a mulher dançando Rodou o vestido maravilhosa Trabalhou o vestido todo Curtiu? Chorou, meu amor? Esse é só o primeiro vídeo da série Conhecendo meu navio Que é todo trabalhado Todo luxuoso Todo maravilhoso para vocês